Vamo nele, vamo nele, vamo nele, só Tira a pique, ó Vem que vem, mulher, vem Tira a pique, ó 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 Vem que vem, vem De quarto, mulher, de quarto, vai Vem que vem, mulher, vem, vem, vem Só começando, vem Na Lagoinha Rua 5, na Lagoinha 5, vou te apresentar os cara que fode tua brucetinha Chama o mano das criança A posição fica de 4 e toma vara, na madruga que nós fode e de manhã você rala De 4, isso, isso, com a mão no joelho e tu joga pra trás, vai, olha só moleque Ela vai pra frente, ela toma, na chota ela vai pra trás, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Me na praia, me na praia, me na praia Passa a cabeça do pau A botinha do cu A botinha do cu Afrontando a inimiga Vai, mulher Sensualizando 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 que o macho dela tá te olhando Vai, toma Passa a cabeça do pau A botinha do cuzinho dela Passa a cabeça do pau A botinha do cuzinho dela Na favelinha Deixa eu dar uma paceta Não tá bucetinha Não tá bucetinha Tico, olha só Vai pedir com força Com o talento de quatro Vai tomando Vai sensualizando Vá, mulher E, Délio Chegou o momento delas Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vem, vem, vem Foi chacoalhame e jota Na sua pirocadura Foi chacoalhame e jota Na sua pirocadura Pode, foi que seu filho da puta Pode, foi que seu filho da puta Pode, foi que seu filho da puta Me foda Pode, foi que seu filho da puta Vai tomar Agora pode, foi que seu filho da puta Alô, VL safada Ela não só que ia cia-foder, só pode socar, até de manhã Jó de manhã, só pode socar, 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 até de manhã Jó de manhã, jó de manhã Fica de jeito lá, fale isso! Vem! 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 Eu quero votar, ela querendo votar, não vou votar Boa era a intenção, mas a pessoa é a minha É o piquizinho de la Viva Sul, veja! Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se abarre, é bucetinha a vida Ela senta aqui que prende, não se arrepende Minha piroca se abarre, bucetinha a vida Ela senta aqui que prende, não se arrepende Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Foda, 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 foda do mer Quer foder com DJ Christian? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com Rafael? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com o Isaac? Vem pra cá, vem, vem Eu vou jogar na xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Pra passar a limpeinha, ia, ia, ia Eu to ficando molhadinha Vem pra cá, vem É peru É peru, menina Vem, vem, vem Toma sequência, mulher Tá mexicana, toma, toma Toma, 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 toma Vai jogando esse tombosão Vai, mulher, vai, mulher Joga, mulher, isso A moreninha vai no chão No chão No chão No chão A ruivinha vai no chão Toma Vem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vem, vem, vem Aqui em Nova Iguaçu E pro Jaca Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tome Toma, toma Toma, toma No chão A novinha que falou 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 Mas que preto gostoso Mas que preto gostoso Me soco com tanta vontade que chega Eu saio lá grito do olho Meu dedo soco na costela me deixa sem ar E o corpo todo roxo Mas que foda maravilhosa no dia seguinte Eu já pedi de novo Mas que preto gostoso Mas que preto gostoso Me soco com tanta vontade que chega Voz xingir não vai mais te chamar velho agora Voz xingir vai te chamar O bravo O bravo do youtuber Sente o swing Vem chocando Vem chocando Vem chocando Vem chocando Que isso Sessualizaram Vai volez Vamos pra jogar nem arteries Vai jogando raining Tá jogando um ponto Vamos pra jogar nemמן jogando Quero pique Vamos pra jogar nemني Sai 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 Que merda Tempo na vara Tempo na vara Alônia, Alônia que alvo safadão, tamo judô Ecolô 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 ecolô, vabu, vabu, vabu Ficar com cadão em você, não se esconde Vou de comer, não se vão e se esconde Vou de comer, não se vão e se esconde Vou de comer, é o fumo, o papo, a bucada é em você É o fumo, o papo, a bucada é em você Ele é pique, ele é pique Alô, pra tropa de Miguel Conto tá presente Tropa de Abaí, tropa do Comendador Soares tá presente Torre de Queimados Ele é pique, ele é pique, rapazadinha do Chapadão Vem que vem, vem que vem Chama Ô, vem com a tropa, vem, vem É a tropa do buraco do cunho 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 Toma, 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 toma a piroca no cu Se foda no dique lá fazão Vai tomando, vai tomar É Camila Porradeiro na tua chota Vai tomar, vai tomar, mulher Porradeiro na tua chota Com a tropa do DJ Porradeiro na tua chota, bebê com a tropa do DJ Quer foder aqui noidica, vem pra cá sem sentimento Quer foder aqui na fazão, vem pra cá sem sentimento Quer foder aqui na fazão, vem pra cá sem sentimento Vem pra cá sem sentimento, vem pra cá sem sentimento Na Lagoinha, Rua 5, Olavo, 28, Olavo, 28 Vou te apresentar os cara que fordita a bucetinha E chama o mano das crianças Olha só a mulher, olha só a mulher, no chão, no chão, no chão, para na posição, ó Na posição, ó, na posição, isso, senta, senta, senta mulher, olha só Quem subir é fraco, vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, moleque Novinha da capital Pode vim que essa daqui, khucky afins pra tu Quero ver, quero ver, quero ver, Diz noisa Tu escurrega na meu peru Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escurrega na meu peru As vadinha no chão, rocket-poxك, rocket-poxك As vadinha no chão, rocket-poxك, rocket-poxك Os queridos da smelledinha noil Koque de fruita Toma, 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 Eu vou pro baile, vem, 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 vem. Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas, vem. Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas. Vem de sainha, piranha, safadinha, que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas. Vem, 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 vem Vem, 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 vem... Paué Dona della brota só pa sentar com a xoxaxa dona della fia Pra sentar na pintada us cria- Dona Della brota Senta c'a xoxaDA dona della fia Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra virar ela vem, 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 vem. Quer a pique? Pela tiktok, vem vindo, vem vindo! Pra frente, pra frente, ombro e o cabeça de limpar. Toma, 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 hoje é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça de limpar. Toma, 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 um, dois, três, pula! Vai tomar, vem que vem, vem que vem Caraca, cê tá balançando comigo Hoje é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua diriga Toma, toma Hoje é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sua diriga Toma, toma Um, dois, um, vem que ele fica Ao som do tamborzão, tu desce até o chão Ao som do tamborzão, tu desce como o setrão Quero é pique, quero é pique Pique, pique, pique Quero é pique Eu entro, pique, pique Ela tem a buceta apertada, muito pequena por meu taruco Mas que segura a bola toda Eu empurro, 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 empurro Vai tomando! Vai tomando, isso! De quatro, de quatro, no chão, vai, mulher! Joga a bunda na tela, vai, mulher! Vai gravando um videozinho e marca no Instagram, vai, mulher! Tomar na buseta Tomar na buseta Eu vou encarar essa novinha Botar ela pam, pam, pam Fica de California Pama Vai novinho parecendo com a xereca Vai novinha Vai tomar uma hora, né? 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 Minha gostosa senta muito Quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada, na sua bunda vai estar Vai estar, vai estar Viva bloco e rajada Buste, like Nós está vivendo a good vibe Acelerando a nova nave Vai gastar onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje na forte a noite Alô pro a troca do bebel do castellan Alô pro custavim, tamo junto Alô, alô pra Jennifer e Fidelis, alô pro Rogeri, rapaziada da Zona Norte, Belfo Rojo, GB da B2, muita gente, mas aquele pique, tropa. Agora com o JDN naquele pique, hein. Vem que vem. Manessa, 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 vai começar a putaria. Manessa, manessa, hein. Então chama. Manessa, manessa, hein. Aqui no complexo, vai começar a sacanagem. Manessa, manessa, hein. Manessa, manessa, manessa. Aqui no basina. Mino piroca todo ovention, posao Hilvez-ho Republicans. Mino piroca todo o jamben, posao Hilvez-hoometer de Brandond. Manessa, manessa, on it. Manessa, manessa, manessa. Manessa, manessa, manessa. Manessa, manessa, manessa. Anja. Não chama É Pega na minha pica colega segura a balança Pega na minha pica Pega na minha pica Pega na minha pica Pega na minha pica Vai ficar de quatro, na posição De quatro vai! Gar�as? 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 Ganjar. É na onda do piripau que ela vai no mal É na onda do piripau que ela vai no mal É na posição do valor Vamos nessa, vamos nessa, hein Na posição de ataque A menina inocente se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandamente, escaralho carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandamente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí Tô no chão, fico de pato Tô sentando e rebolando, rebolando Ô Manessa, Manessa, hein Me fode no campo lá no piripau Ô no beco lá na reta Vamos nessa, vamos nessa, hein Tô chamando Porradeiro, porradeiro na minha Porradeiro, porradeiro, porradeiro Vem, 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 vem Oi, vai ficar de quatro Porradeiro, porradeiro, porradeiro De quatro mulher, de quatro mulher Até o chão, vai, até o chão Mulher que não descer Não tem disposição Porradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Porradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Porradeiro na minha xereca Com a tropa do Jeta Oi, porradeiro, mata a xereca Com a tropa do Jeta Oi, porradeiro, bebê Com a tropa do Jeta Ô Manessa, Manessa, hein Na posição Pode quatro, ó Pra cá sem sentimento Porradeiro na minha xereca DJ Yuri Vichiro É, pra cá sem sentimento É, pra cá sem sentiment É, pra cá sem sentimento 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 E aí, porradeiro na minha xereca DJ Yuri Vichiro DJ Yuri DJ Yuri Vichiro O mais braço Mas de quatro, vai Amonessa, amonessa Abraça-me porque tu tem um popô da hora Ou igota Pira-bota Tu já tomou no boga Amonessa, amonessa E o quatro Luba, do Brasil, baga Amonessa, amonessa Eu posso tomar agulha Pode cor, pode Ela se topou muito a porta Ela se topou muito a porta Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, não quebrou Vamos nessa, vamos nessa Quebrou, não quebrou Na posição, velho Oi, Lacoste, é o uniforme da... Vamos nessa, vamos nessa Quebrou, ela se amarra Olha só aqui, vamos nessa Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Travou pro dedo Isso De 4, mulher Vai tomando, mulher Vem, vem Lacoste É o uniforme da tropa cabelo Na rega Fale, fale, fale Ela quer o Isaac Que faz gostoso Ela quer o WL De 4 Fale, 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 fale Na posição do vamo Chegou a hora as menininhas Fica de fora e olha pra trás Vem, vem, vem Olha o cavalo Eu me molho a bagaça Galopando a putaria Novinho A morrer da guitarra safada E vira piranha do ano Galopando a putaria Novinha eu to gostando, senta com MC Gringo e vira piranha do ano Tô senta com os de games e vira piranha do ano Senta no meu fã 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 Na posição Alô GG safada Ô Manessa, Manessa Ô Manessa, Manessa Tempa, 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 tempa da raiz É o baile do calor, tu vai dar pro banco tudo Alô GL safada Ô Manessa, Manessa A tropa do DL Mano WL A tropa do ISADA Alô Marley safada Nossa pega empinadinha Com meu mano Nossa pega empinadinha Vem com o bandida Vem com o bandida Vem com o bandida Chegou a hora de você ficar de quatro a olhar pra trás Vem, vem, vem Alô, JV safadão Alô, DG devagar Na rede dos contatos Vem, alô, Marlin safadão Vem, vem Alô, W, L safadão Vem, vem 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 Chegou o momento de você ficar de quatro a olhar pra trás Falou, tá lá, me joga tudo Na posição do vamo Vem, vem, vem 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 A tropa vai gostar Vem, vem A tropa vai gostar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Dico aqui da cintúrio mora, mora, mora Papo reto, isso aqui é pedido deeeem Vamos nessa, vamos nessa, hein? Vai de quanto, vai? É o ritmo do complexo Rapaz, é a dia do complexo O corpo complexo O corpo complexo Rapaz, é a dia da zona oeste Da zona norte Vamos nessa, vamos nessa, hein? Amaneça, amaneça Rala na pica, desce na pica Vem, 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 vem Chegou o momento de você ficar de quarto Na posição do vai amor Vem, 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 vem É o ritmo do complexo Cê não tá menina, caixa na pica É bola pra cima, sei que doença cai Você pode bem, deixa querendo mais Na piroca e pra chapa, tem história demais Cê não tá mais Vamo Amaneça, amaneça Vamo Amaneça, amaneça Vem, 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 vem Vai ficar de quatro na posição Pro chão, pro chão, pro chão Pode o quatro, pode Pode o quatro, pode Pode o quatro, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode Ela pode, vale A posição do vamo Alô CL safadão Alô metro P do chapadão Vai do 4 vai Foi chacoalhar minha jota na tua vida Pode foi que seu filho da puta Pode foi que seu filho da puta Pode foi que seu filho da puta O sorriso, o sorriso ele é muito bonito Você sento ela não é muito gostosa? E você foi selecionada Pra poder fuder c greatest Use , Use, Use , Use , Use, Use , Use, Use, Use Use, Use, Use , Use, Use Se ele solder dá pra poder fudê Pode 4 Pode foge que o trem Pode se faz Senta, senta, sem Senta piranha Senta seta, senta, senta piranha впер Joga o cabel e tu senta, 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 mulher Vai com a bundinha no pé lá embaixo Gosto na posição, pois vai no chão, vem, 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 vem Vai com a bundinha no pé lá embaixo, gostoso, né Vai com a bundinha no pé lá embaixo Senta, 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 pironha, senta, mulher Senta, 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 senta piranha, senta mulher Vai caboneando pelo aí embaixo com os dos né Então faz a pose, faz a pose, faz a pose Bang, 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 bang Faz a pose, faz a pose Faz a pose, faz a pose Don't get your phone Don't get your phone Hey, 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 hey Vai, 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 vai Dá o piquezinho das antigas A posição do amor Vai, vai, vai Vai no quarto, vai Só pra quem curte o bailão do chá Vai de quatro, vai Na posição do valor Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Vamo encerrando Vamos nessa, vamos nessa Vou soltar a saideira E é isso tropinha Quem gostou Deixa o like aí Tem aquele pique Vamo encer, vamo encer Vamo encer Vamo encer Tá fazendo a maior tabu